Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall e hoje aquele modo carreira com o Real Madrid que tá show de bola, show de bola, hein? Se você tá curtindo, já deixa aí o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal se estiver chegando agora e se puder, dá aquela força, cara. Me ajuda, traz aí uma galera pra assistir e se inscrever no canal aí, me ajuda a chegar aos 20k que tá logo aí, a meta está quase sendo batida, beleza? Beleza? Então bora lá pro vídeo. Vamos começar o vídeo de hoje então com aquele treininho marotíssimo, vamos simular a parada aí, DCFBC. Foi uma merda, uma merda. Outro treino, já que um foi ruim, quem sabe o outro? Ah, o outro também foi ruim, também foi ruim. Tá longe de ser bom, mas ali o Driozola e o Vastos, que é jogador da base, tá chegando, tá chegando, o cara tirou um A. Muito bom, muito bom, tava mostrando vontade, é isso que eu quero. Então se liga aí, rapaziada. Temos um jogo aqui contra o Levante, ele ocupa, se não me falha a memória aqui, a décima terceira colocação na tabela aqui da La Liga. Eu vou simular e a gente já vai pegar direto aqui, eu não sei nem o nome desse time, cara. Pleziu. Pleziu. Sei lá como é que fala. Pela UEFA Champions League, a gente já vai ter um jogo, o primeiro jogo do vídeo de hoje. Logo em seguida, vamos ter um classicaço aqui contra o Barcelona. Então, não saia e acompanha o vídeo até o final. Beleza? E depois a gente vai ter um jogo aqui pela Copa, cara. Pela Copa, eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Se vocês querem que a gente jogue, que eu, no caso, a gente não, tô jogando sozinho, que eu jogue todos os jogos da Copa. Eu gostaria de focar mais na Champions League e aqui no Campeonato Nacional, no caso, a La Liga, beleza? O jogo de Copa só vai deixar a série muito mais longa do que a série merece, beleza? A gente vem aí jogando legal, então deixa aí nos comentários a sua sugestão. Você acha que eu devo simular os jogos da Copa ou não, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada, então, como é que o time vai se comportar aqui diante do Levante United. 2 minutos 4, 6 e tá rolando a partida 0x0 até o momento. 120 minutos chegou e ainda ninguém abriu o placar. Hazard foi lá, deixou dele. Aos 24 minutos, 1x0 Real Madrid. Vamos, 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 beleza? Olha aí que maravilha, o Hazard fez mais 1x2, 0x0. Entrou o Toni Kroos, entrou o Asensio, 70 minutos, vai, 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 3x0, boa. Olha o Hazard, hat-trick do Hazard, molecada. Olha aí, 90 minutos, passa a régua, 3x0. 3 gols do monstro Hazard aqui, molecada. 3x0 e, graças a Deus, ninguém se machucou dessa vez. Boa notícia é que o Fernand Mendy já está de volta, rapaziada. O departamento médico já liberou o cara pra voltar, então ele vai voltar ali. Eu vou tirar ele no segundo tempo, vocês estão ligados? Pra ele não se lesionar, que ele tem que ir voltando aos poucos. Mas ele está de volta. Então bora lá, pra UEFA Champions League, nosso terceiro jogo. Cara, se liga aí, nós perdemos na Roma, ganhamos do CSKA. E agora a gente vai pegar aqui o Victoria, é isso? Victoria Pleasant, sei lá. Que é o último colocado do grupo, cara. Então eu não espero nada mais, nada menos do que uma boa vitória aí, pra gente se recuperar, até porque tomamos aquela entubada da Roma no primeiro jogo. E não foi legal, né, mano? Não foi legal. Estamos aí em segundo do grupo, por enquanto estamos nos classificando, né? Mas vamos ver o que vai dar aqui. Eu espero muito um jogo bom aqui do Real Madrid. A galera que está escalada é essa aí que vocês estão vendo na tela, beleza? Lendário, 5 minutos, o tempo está nublado. Vamos lá, Madrid. Vamos vencer, porque é Champions League e eu quero ver esse time voar, hein? Rapaziada, vou cortar tudo como vocês bem sabem aqui, que essa música da UEFA Champions League pode dar algum problema pro canal. Então pra evitar esse tipo de problema, a gente corta aqui a parada, beleza? Olha o Firmino, monstro aí. Firmino está jogando muito aqui no Real Madrid. Alguns estão falando pra mim vendê-lo, eu não vou não, cara. Está jogando pra caramba, mano. Pra caramba, acompanha a série aí que você vai ver que o cara está jogando muito. Rola a bola pro primeiro, tempo 0x0. Bola é do Madrid. Aqui, Salazito. Isso, boa bola. Carvajal, Firmino. Olha a bola do Firmino pro Carvajal, mano. Olha a bola. Olha o Pogba no meio. A bola voltou. O goleiro tirou. A bola voltou com o Real Madrid. Firmino tocou pro Eriksen na trave e sobrou pro Firmino. Meu Deus, que defesa. Que defesa. Olha aí, molecada. Olha aí a passagem do Salah nas costas. O Salah está jogando muita bola, velho. Está jogando muita bola aqui no Real Madrid, cara. Que isso, Real Madrid? Que que é isso? Que que é esse mito Salah aqui no Real Madrid, cara? Que isso? O cara está jogando muito. Está fazendo quase um gol por partida, mano. Está fazendo quase um gol por partida. O cara é muito monstro. O cara mais bonito da história do futebol. Está em todos os times. Olha que piada de bola, cara. Meu Deus. Na saída do goleiro, deu aquele tapinha de qualidade. A bola entrou lá no cantinho. Olha lá. Ele olhou onde queria bater. Bateu colocadinho. Rasteirinho. Na saída. 1x0 o Real Madrid. Christian Eriksen. Esperou a passagem. A bola foi ali no Salah novamente. O Salah cortou. Tem o Pogba mais atrás. Tentou o passe atrasado ali. A zaga chegou cortando. Olha o Firmino. Boa bola com o Salah novamente. Rapaziada, se liga. Tem Eden Hazard. O Pogba no meio. A bola voltou para o Firmino. Bateu bonito. Caraca, mano. Se essa bola entra, seria um golaço no Firmino. A bola caiu nos pés dele. Eu acredito que ele nem esperava essa bola. Olha o voleio que ele deu. Puta voleio bonito, cara. Mas a bola subiu demais. Firmino. Eriksen. Boa bola. Pogba. Isso. Bola para o Hazard. Hazard invadiu. Cortou o zagueiro. Bateu. A bola voltou nele. Abriu para o Casemiro. Chega a bater. Mais um no Real Madrid. Casemito. Está lá, rapaziada. Que jogada do Eden Hazard com o Firmino. A bola sobrou. Voltou no Hazard ali. Ele viu o Casemiro passando. Olha que passe maravilhoso. Casemiro teve tempo de dominar. E chutar bonito. Chutar forte. Alto na entrada da área. Bateu bem. E peito de pé, cara. Fundo da rede. 2x0 o Real Madrid. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A bola do Carvajal. Tem o Eriksen no meio. Salah. Isso. Eriksen. Firmino. Mandou para o Eden Hazard. Meu Deus. Que golaço. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Que golaço do Eden Hazard, mano. Olha o monstro aí. Com a camisa do Real Madrid. 3x0. Como eu falava no início do vídeo. Eu não esperava nada mais. Nada menos que uma bela vitória. E ela vem acontecendo. Salah, Eriksen. Firmino. Olha isso aí. A bola do Firmino. Olha onde essa bola entrou, cara. Meu Deus, rapaz. Olha. Dominou. E bateu, cara. Que coisa linda. Que pintura. Olha onde entrou. Que pintura em Eden Hazard. Parabéns, monstro. 3x0, mano. 3. Olha o Dani Ceballos. Com a bola. Para o Vinícius Júnior. Dominou. Bateu. E está lá o gol dele. Está lá o gol dele. Primeiro gol do Vinícius Júnior aqui. Eu acho que é o primeiro nesse modo de carreira, né? Vinícius Júnior faz o dele. 4x0. Real Madrid. Um passe maravilhoso do Dani Ceballos. Olha ali. O Dani recebeu. O Vinícius Júnior passou. Ele mandou. Dominou. Onde o goleiro estava e bateu no cantinho. Sem muito problema. Com toda a cateca que o Vinícius Júnior tem. Aquele tapinha de qualidade no cantinho. 4x0. Uma goleada aqui para o Real Madrid. Olha a bola, rapaziada. Sobrando. Opa. Isso. Boa bendi. Ceballos. Boa bola do Varane. Casemiro. Vamos, vamos. Vamos, Real Madrid. Vamos sair. Vamos sair rápido. Vamos, Tró. Ai, Cross. Olha que ganha. O Cross derruma no meio das pernas do jogador, cara. No meio das pernas. Isso. Firmino. Carvajal. A bola. Tony Cross. Agora sim. Olha o Firmino. Ai, eu errei o passe na hora. Final de jogo, rapaziada. 4x0 para o Real Madrid. Resultado muito, muito bom. Muito bom mesmo. Não tenho nem o que falar, cara. Não tenho nem o que falar. Eu quero saber quem foi o jogador da partida. Foi o Eden Hazard, cara. Porque o Real Madrid jogou absolutamente bem. Absolutamente bem, cara. Então, tivemos aí 10 finalizações contra 4 e 4x0 para o Real Madrid. 9,6 para o Eden Hazard, que jogou muita bola, mas o time todo está de parabéns, porque jogou demais. Agora é a hora da coletiva de imprensa para o Clássico, rapaziada. E, obviamente, que eu vou motivar os meus jogadores, porque eles vêm jogando bem, cara. Então, vamos continuar motivando. Então, vamos lá, rapaziada. A hora do Clássico. Se liga aí, Eden Hazard dando aquela encarada no Felipe Coutinho, mano. Eu vou de número 1 de novo, cara. E eles também vão de número 1. Os dois times com as suas camisas principais. Jogadores escalados são esses que estão aí na tela. Madrid, é clássico, velho. É contra o Barça. Não é contra qualquer um, não. Vamos vencer. A gente precisa vencer, porque Barça é Barça, né, mano? Puta, vai ser um jogão, rapaziada. Bora lá para o jogo. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Olá, meus queridos. Hoje o Barcelona recebe o Real Madrid. Você não vai perder nada do superclássico espanhol comigo, Thiago Leipzig. E com Caio Ribeiro. Duas seleções pontiais. 22 tracks em campo. Dois treinadores de ponta. Não dá para pedir mais do que isso para uma partida assim, né, Thiagão? Olha aí, rapaziada, o Luka Modric. Nós vendemos ele para o Barcelona. Será que vai ter lei do ex? Será? Espero que não. Espero que não. Está aí o monstro aí, ó. Modric com a camisa do Real Madrid. Vamos lá, então. Vamos lá para o jogo. 0 a 0. A bola é do Barça. Vamos, André. Olha o Casemiro. Roubou bem a bola. Colocou o Hazard numa boa posição. Hazard invadiu. O pequeno chegou. Chegou batendo. A bola na trave. Já no comecinho a gente meteu a bola na trave, rapaziada. Ai, mano, o Coutinho tirou a bola. Eu consegui recuperar. Boa. Boa, Carvajal. Isso. Boa bola para o Eriksen. Tem profundidade. Linha de fundo. Cruzamento. Foi mal, mas tem uma falta ali. Para o Barcelona. Quer dizer, para o Real Madrid cobrar. Falta do Jordi Alba ali em cima do Eriksen, rapaziada. Eu achei isso. Eu achei que merecia cartão. O carrinho foi por trás, né, mano? O carrinho foi por trás. Então, vamos dar uma olhada de novo aí, ó. É, nossa senhora, rapaz. Mereceu realmente o cartão na minha humilde opinião. Vamos, Real Madrid. Vamos meter essa bola na área, rapaziada. Cobrança no Salah. Buscando o Eriksen. É escanteio para o Real Madrid. Real Madrid no começo aqui dá uma pressionada no Barcelona, hein, mano? Real Madrid dá uma pressionada. Olha aí a bola. Azar. Ai, cara, era para chegar batendo. Eu não consegui. E, rapaziada, olha o Barcelona chegando. O Marene disputa a bola ali. Divide com... Nem lembro quem que era. Não deu nem tempo de ouvir. A jogada foi muito rápida. Escanteio para o Barça. Continho atrasou o Madrid. Pelo amor de Deus, sai para lá. Sai para lá, rapaz. Sai para lá, Barça. Nossa, vamos tirar essa bola. Isso. Isso, Firmino. Isso. Boa bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Cortou para cima ali do zagueiro. Olha o Salah. Ah, eu tentei dar uma adiantada com o Salah para sair da zaga e abrir espaço para bater. Não consegui. Agora vem contra-ataque do Barcelona. Que jogão, rapaz. Que jogão. Olha, Messi cruzou na área. Varane. Varane tira de lá. O jogo é lá e cá, rapaziada. Não dá tempo nem de pensar direito. Não dá tempo. Olha o Firmino pedindo. Salah mandou para ele. Firmino esperou a passagem do Salah. Bola no Salah. Se liga o Salah. Cortou o piquê. Bateu para o gol na trava e vai sobrar com o Hazard. Meu Deus. Tira em cima da linha, mano. Que jogo, rapaz. É, nem Hazard. Jogou bem aí. Bola para o Pogba. Olha a visão do Pogba. Olha a visão do Pogba. Jordi Alba chegou sem saber, sem querer brincadeira nenhuma. E tirou de lá. Eriksen devolveu de primeira para o Salah. Salah para o Eriksen. Dominou bonito. Bateu. Caras. Caras. Olha aí a repetição daquele gol que foi tirado em cima da linha, mano. Olha isso, cara. Que louco, hein? Se o Sérgio de Roberto não está ali, cara. Era o primeiro gol do Real Madrid, mano. Olha o Barcelona. O Sérgio de Roberto cruzou na área. Varane gigantesco. O Varane está ganhando todas. Real Madrid sai rápido com o Fernandes. Tem o Salah para o Firmino. O Firmino fez ali a proteção. Olha a bola. Carvajal. Eriksen. Vamos, Eriksen. Partiu. Bateu. Eriksen. Ter Stegen faz uma defesa monstruosa. Monstruosa. Rapaziada. Que clássico maravilhoso. Olha essa defesa do Ter Stegen, cara. Essa bola tinha endereço. Tinha endereço. Ter Stegen salva. Mais uma vez aqui o Barcelona. Vamos, Real Madrid. A cobrança do Real Madrid é curta. Com o Hazard. Casemiro mais atrás. A bola bateu. Voltou. Vamos, 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 vamos pegar. Vamos pegar. Isso. Isso. Boa. Salah. Hazard. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Tentei a bola enfiada. Não deu certo. Se liga aí, cara. 43 minutos. Sete finalizações. O Real Madrid vem para cima. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o Barcelona é muito eficiente, né, mano? Olha o Salah. Boa bola por cima. É o Firmino. 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 Roberto. Firmino. O cara não amarelo. O cara não pipoca. No clássico ele aparece e abre o placar. Olha aí, rapaziada, jogada do Eriksen. Que passe por cima do Salah. Domínio e finalização precisa do Firmino. Olhou a posição Ter Stegen. Quem bateu ali, ó. Nossa, de peito. Que é a parte de fora. Que meio que de três dedos. Que gol maravilhoso. Firmino abre o placar. Um a zero no clássico. Fernandes Mendy tocou errado. Quem roubou a bola aqui foi o Soares, rapaziada. Vem aí o Barcelona. Varane briga. É escanteio pro Barcelona cobrar aos cinquenta e sete. Felipe Continho vai deixando o campo. Dembélé tá entrando aí, rapaziada. Barcelona vai vir pra cima. Olha o Messi. Subiu. Será que vai vir jogada ensaiada? Bola na área. Vidal! O Courtois salvando o gol do Barcelona aqui, rapaziada. Evitando maravilhosamente bem o gol do Barcelona. Courtois faz uma defesaça monstruosa na cabeça da Vidal. Messi cobrou curtinha pro Modric. Modric atrasou. Um Tite. Bem belê. Nossa, o Real Madrid. Vamos, vamos, vamos sair rápido. Isso. Isso. Vamos, Real Madrid. Vamos, Real Madrid. Olha aí. O Hazard. Ai, cara, eu não consegui sair rápido o quanto eu queria, mas ainda assim deu certo. Olha a bola do Firmino pro Salah. Contra-ataque do Real Madrid. Salah. Não perde. Mato. Jogo aqui o Salah por enquanto, rapaziada. Salah. É o nome dele. Salah. No contra-ataque. Cara, Roberto Firmino é o maior garçom do mundo, cara. Roberto Firmino, ele faz muito bem essa jogada de receber de costas, girar e dar o passe. Olha o toque do Salah da saída do Ter Stegen. 2x0 o Real Madrid num gol maravilhoso do Real, cara. Meu Deus. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, Real Madrid. Vamos tomar cuidado. Olha aí a bola por cima. Buscando aqui o Soares. Ah, eu não peguei. Eu não peguei essa patada de fora. 72 minutos. Eu mosquei, cara. Eu pensei que eu ia pegar aquela bola, mano. Caramba. Primeira oportunidade que o Soares teve. Ele manda um golaço desse. Olha a moscada que eu dei, mano. Essa bola era pra não ter pego o Carvajal, cara. Caramba, rapaziada. Que golaço. Que golaço do Soares. Olha a curva que a bola fez, mano. Meu Deus do céu. Que clássico é esse, molecada. Que clássico é esse. 2x1. Dá tempo. Dá tempo. Barcelona tá no jogo. Como vai ser a reação do Real Madrid agora, hein? Olha esse canteio agora pro Barcelona. A Barcelona vem pra cima no finalzinho do jogo, rapaziada. Lionel Messi. E olha aí. Boa, boa. Não tem falta não, hein, juiz? Não tem falta não. Pogba tirou dele. Olha a bola. Hazard. Tentou. Fez a proteção. Mandou por cima. Vai pro Pogba. Protege essa bola, Pogba. Protege, cara. Essa bola. Isso. 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 Termino. Ai, a chance de matar o jogo eu perdi. Ter Stegen saiu no meu pé, cara. Ter Stegen. Olha. Não, não saiu no meu pé, cara. Eu bati mal. Ele fechou o meu ângulo, né? Ele fechou o meu ângulo, cara. Monstruoso o Ter Stegen, velho. Monstruoso salvando o Barcelona. Olha o Eriksen. A bola atrasada. Com o Varane. Se liga. Firmino. Dominou. Bateu. Ter Stegen faz a defesa com segurança. Agora sim. A bola do Hazard. Pogba. Agora vai Firmino. Meu Deus, cara. O Ter Stegen está jogando demais. Ter Stegen está jogando muita bola. Agora sim. Olha, saiu. Fechou bonito. Defendeu de peito, cara. De peito a bola aí. Do Firmino no Ter Stegen. Vamos lá. Vamos cobrar. Mandar essa bola na área. Salah buscando o Firmino. Chegou de lá. É outro escanteio aqui para o Real Madrid. Real Madrid consegue segurar a bola aqui. Nos minutinhos finais. Consegue segurar a bola no ataque. A bola voltou. Casemiro. Tem o Eriksen. Bateu. Agora. Tive a impressão que bateu no meu jogador. Bateu. Bom, tá bom, cara. Falta um minuto, mano. Um minuto, Real Madrid. Pelo amor de Deus. Um minuto, rapaziada. Um minuto para o Real Madrid sair daqui do Clássico com a vitória. E é isso que acontece. Termina o jogo. Nossa, cara. Não acredito. 2x1. Real Madrid. Que jogão, mano. Que jogão, velho. Mano, que delícia de jogo, velho. Que delícia de jogo. Foi maravilhoso jogar esse jogo, mano. 2x1 para o Real Madrid. Se liga, o Real Madrid apertou para caramba. Mas o Ter Stegen, cara. Ó, o Firmino está ali com a nota. Acho que porque ele deu assistência e tal. Mas para mim, cara, o Ter Stegen foi o nome do jogo. Porque ele salvou demais o Barcelona. Salvou demais o Barcelona. 13 finalizações contra 5. Acertei 8. Os caras acertaram 3. Que jogo, mano. Que jogo. 2x1, Real Madrid em cima do Barça. Olha aí, rapaziada, a notícia inesperada. O PSG pagou a multa recisória do Isco. 125 milhões no nosso MEI. Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber de vocês. Deixa ele ir ou renova o contrato? Tento deixá-lo aqui no clube. Beleza? Lembrando que, como o Cross já foi, se o Isco for também, a gente vai ter quase ali, quase 300 milhões para transferência na segunda janela. Dá para reforçar bem a nossa zaga. Dá para reforçar nosso banco de reserva. Dá para fazer bastante coisa legal. Então, deixa aí nos comentários. E lembrando que eu vou selecionar o comentário com mais likes, tá bom? Então, se você quer que ele fique, deixa aí o like no comentário que tiver mais likes para ele ficar ou vice-versa no caso dele ir embora. Combinado? Copa da Espanha agora, rapaziada. Eu vou simular. Deixa nos comentários também se você quer que eu simule as copas ou se você acha que eu devo jogar, tá bom? Eu acho que simular. Porque daí o nosso modo carreira fica mais curto e a gente dá mais ênfase aí na La Liga e na UEFA Champions League, beleza? Se liga aí, o Real Madrid já abriu o placar. 1x0. Eu vou pular tudo e vencemos aí por 3x1. Dois gols do Eden Hazard e um gol do Salah. Cara, esses dois estão jogando muito, cara. O nosso trio de ataque está muito bom, né? Olha só que maravilha. O Varane se machucou no treino, rapaziada. Está com a dor na coxa e vai ficar fora por 11 dias. Então, boiou. Agora nós vamos para mais um jogo aqui, rapaziada, contra o Real Veladolid. Eles vêm na sexta colocação. Valerro vai entrar ali no lugar do Rafael Varane, que se machucou no treino. O restante do time, cara, eu vou mudar. Eu vou dar uma chance para outra rapaziada jogar. Vou pôr os meninos aqui para descansar. Vou colocar o Vinícius Júnior. O Pogba vai descansar também. Eu vou colocar o Lorente no lugar do Casemiro. Vamos lá. Vou colocar o Pogba para descansar também. Vou colocar o Isco. Não se esqueça de deixar aí se o Isco fica ou se o Isco é vendido, tá bom? Dani Ceballos também vai entrar. Vou colocar o Brahim também para jogar lá no lugar do Salah. E o Odriozola para jogar aqui no lugar do Carvajal, beleza? Sérgio Ramos, acho que eu vou deixar por enquanto. Eu vou colocar o Zidane para jogar, velho? Será que dá bom? O overall dele é baixo para caramba, né, mano? É baixo para caramba. Está certo que é contra o sexto colocado. Eu não deveria estar fazendo isso, mas eu confio nos nossos jogadores. Vamos dar chance para todo mundo jogar aqui nesse modo carreira, beleza? Eu só vou levar, na verdade, eu vou aproveitar e vou levar aqui o Courtois, cara. Porque vai que dá alguma merda aí, dá tempo de eu trocar depois, né? Então se liga aí, lendário. Cinco minutos, o tempo está chuvoso. A gente vai jogar quase com o time reserva. Fala, Madrid! Bora cortar tudo então, rapaziada. Vamos para o jogo. 0x0, a bola é do Real Madrid. Vamos embora, vamos embora. Vamos vencer essa parada com o time reserva, será? Vamos ver. Olha o Isco, mandou a bola a Mendy. Chegou no Vinícius Júnior, fez o drible e arrumou espaço para o cruzamento. Tirou de lá a zaga. A bola voltou no Vinícius Júnior. Vinícius Júnior cabeceou e tabelou de cabeça com o Mendy. Abriu boa bola para o Ceballos. Olha aqui o Brahim passando. Brahim chegou. Olha o cruzamento na área, Ceballos! Brahim invadiu o cruzamento! Firmino é o nome dele. Roberto Firmino faz o gol do Real Madrid. Aos 17 minutos na jogada do Dani Ceballos aqui com o Brahim, cara. O Brahim entrou bem, né? Entrou bem, cruzou bem na cabeça do Firmino, mas o Firmino se antecipou bem a zaga ali também, olha lá. Se o Firmino não se antecipa, o gol não aconteceria, rapaziada. 1 a 0 o Real Madrid. Roberto Firmino abriu o placar. Olha a bola, rapaziada. Vai vir bola na área. Valeu, tirou. Boa, Ceballos. Boa bola. Boa bola. Lorente aqui com o Isco. Se liga, se liga. Bola para o Vini. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Está apertado. Vinícius Júnior tentou. Oh, louco, Vinícius Júnior. Que monstro. Nossa. Vinícius Júnior faz uma jogada maravilhosa. Ele tentou o toque. Caraca, mano. O que é isso? Vinícius Júnior deitou na zaga agora, cara. Devia ter chutado para o gol, velho. Lorente. Mendy. Tem embaixo aqui o Isco. Se liga a bola com o Firmino. Tocou mais atrás para o Dani Ceballos. Lorente. Tem a lado aqui o Fernand Mendy. Bola nele. Vinícius Júnior está a fim de jogo. Tem o Mendy passando. A bola é boa. É para o Fernand Mendy. Tentou voltar para o Isco. Ah, Isco. Toca para trás. Vinícius Júnior estava dando posição, cara. A bola no Isco novamente. Vamos, vamos. Firmino. Nossa, não passou. A bola vai voltar de novo no Real Madrid. Não vai, não. Vinícius Júnior tenta a jogada individual. Saiu bem. Fez o corte. Cruzamento. Cruzamento não foi muito bom. Tira de lá a zaga. Vinícius Júnior está querendo o jogo. Está chamando a responsa, rapaziada. Opa! Falta nele. Ele ia para cima de mais um. Recebe a falta. Mano, Vinícius Júnior está jogando muito, hein, rapaziada. Vinícius Júnior está jogando muito. Vamos lá. Roberto Firmino. Tentou a jogada. Isco. Vai vir bola na área. Não vai. Ele mandou lá na entrada da área. Brahim. Achou o Ceballos livre. Ai, não acredito que eu perdi esse gol com o Dani Ceballos. Essa bola passou muito perto, cara. Aqui a perna não era boa, mas mesmo assim passou muito perto. Olha. Quer dizer, eu nem sei se ele é destra ou se ele é canhoto. Preciso ver depois. É mais um escanteio, rapaziada. O time resolveu vir para cima. Vamos tirar, vamos tirar. Isso. Boa, Brahim. Boa, Brahim. Opa, opa, opa. O Zidane fez a defesaça aqui, salvando o Real Madrid, hein. Importantíssima defesa do Zidane aqui. Vamos, 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 Real Madrid. Vamos tirar essa bola. O Zidane sai de soco. Sai da área, Real Madrid. Sai da área, Real Madrid. Sai da área. Isso. Galo. Olha aí. Não faz. Isso. 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 Ô, louco, mano. Mas tudo sobra para o cara, velho. Vai, vai. Vamos, Zidane. Vamos, Zidane. Sai bem. Sai jogando rápido com o Brahim. Isso. Isso. Será, rapaziada? Será que vai sair um contra-ataque aqui do Real Madrid? Boa bola com o Isco. Vamos, Isco. Vamos, Isco. Vinícius Júnior está impedido, mano. Está impedido. Vai rolar. Vai rolar. 92 minutos de jogo. Rapaziada. Pode ser o último lance do jogo. Se liga. Boa bola. Lorente. Ai, caramba. Eu tinha apertado o Firmino tocar de primeira. Ele não tocou. Mas não tem problema nenhum. Porque o Real Madrid consegue mais uma vitória. E uma vitória de 1x0, cara. Mano, gostei. Gostei. A molecada jogou bem pra caramba, mano. A rapaziada jogou bem. Brahim foi o nome da partida, cara. Brahim. 8,9 para ele. Se liga aí. Seis finalizações para cada lado. Duas certas do Real Madrid. Uma certa do Real Vela do Lídio. Meu Deus do céu. Que coisa embaçada. Mas saímos aí vitoriosos. 1x0, Real. Rapaziada, não deu tempo, mano. Eu pedi pra vocês deixarem aí nos comentários. Mas eu joguei um jogo após, cara. Que eram três dias. Em três dias, diferentemente do Toni Kroosso, o Isco já pegou suas coisas e picou a mula aqui do CT do Real Madrid. Então a diretoria vai acrescentar 117 milhões à nossa verba quando a transferência for concluída e o Isco for embora. Beleza? Então já vamos reforçando os nomes aí nos comentários, beleza? Eu preciso de jogadores pra gente colocar aí no lugar do Cross. Jogadores pra gente colocar aí no lugar do Isco. A gente precisa também dar uma reforçada na nossa zaga e reforçar o nosso banco de reserva. Beleza? E olha aí com essa última vitória agora, rapaziada. O Real Madrid assume a liderança. 25 pontos empatados aqui com o Eibar. Atlético de Madrid. Olha o Barcelona, cara, tá lá na quinta colocação, cara. O Barcelona, Atlético de Madrid e Valencia vem aí na terceira e quarta colocação, beleza? Vou fechar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Me ajude aí a chegar aos 20k, cara. Compartilha com a galera aí. Se você tá chegando agora, se inscreve. Deixa o like. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Se quiser ver um outro vídeo desse tipo, clica no card. Grande abraço. Tchau! Tchau!